Olá pessoal, aqui é o Pedro, o canal Filhos Pedro e hoje eu vou ensinar pra vocês como é fazer o penteado da Claudia em Go Fright Scamera Action então, primeiramente você vai separar uma mecha na frente da testa dela tipo assim, em cima mesmo e essa mecha você vai jogar ela pra frente e vai deixar ela lá e vai enrolar um pouquinho, né? Aí depois você vai separar uma mecha do lado da franja uma mecha pequena, né? tipo também da da hairline da boneca e aí você vai e penteia a franja a franja maior e vai passar ela por trás pela mecha que você separou, igual eu fiz no vídeo e aí vai ficar mais ou menos assim, a mechinha pequena vai meio que prender a franja e aí você vai enrolar a franja meio que pra fazer um topetezinho eu já ensinei como fazer topete aqui no meu canal, então eu não vou enrolar muito aqui, aí depois disso você vai segurar a franja e depois você vai pentear a mechinha e o resto do cabelo e vai prender no rabo de cavalo lateral igual eu tô fazendo no vídeo o rabo de cavalo tem que ser alto e aí você vai prender a mechinha pequena que você separou do lado e o resto do cabelo e vai deixar a franja presa naquela mechinha e aí depois é só você pegar a franja e aumentar ela, né? e deixar no tamanho que você quer e aí se o negócio ficar bem frouxinho é só você ir lá atrás e apertar e aí vai ficar mais ou menos assim, né? o penteado dela, né? com esse topete na frente e aí depois é só você cachear e arrumar e deixar do jeito que você quer esse penteado eu acho que ele é muito bonito, né? porque ele lembra bastante aqui esses penteados antigos de Hollywood então como o filme, né? Fred's Camera Action tem um pouco de Hollywood, né? então acho que esse penteado tá super de acordo então é isso espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal beijo e até o próximo vídeo tchau